E agora você vai conhecer duas práticas de boa gestão que foram premiadas hoje pelo concurso da ENAP. O Plano Brasil Sem Miséria e uma estratégia de gestão da informação. Ações de sucesso que ajudam a melhorar a vida de quem mais precisa, como a Dona Josefa. Desde que foi criado em 2011, o Plano Brasil Sem Miséria já tirou da extrema pobreza 22 milhões de pessoas por meio da integração das ações sociais do governo. Dona Josefa é um exemplo vivo dessa articulação dos programas sociais. Ela mora no município de Formosa, em Goiás. E por meio do Bolsa Família, conseguiu ser beneficiada pelo Minha Casa Minha Vida e pela tarifa social de energia, que dá desconto na conta de luz. Eu morava antes em casa alugada, depois emprestada também. Era difícil, porque tinha que pagar aluguel e a renda mínima muito pouca. Aí agora eu pago só a taxa mínima, que é R$ 29,00. E aí ficou melhor, saí do aperto. Assim como Dona Josefa, outras famílias aqui do Jardim Planalto recebem renda extra com o Bolsa Família e conquistaram a casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, entre outros benefícios. Isso só foi possível depois que se inscreveram no Cadastro Único, um sistema unificado de informações que permite encaminhar as famílias a diversos programas sociais do governo. O Cadastro Único é a base do Plano Brasil Sem Miséria. Ele contém dados de mais de 27 milhões de famílias de baixa renda, o que corresponde a cerca de 72 milhões de brasileiros. Ele não meramente quantifica essas pessoas, que são as pessoas mais pobres. Ele também nos fala todas as características dos moradores de cada um dos domicílios. Então a gente tem as informações dos responsáveis da família, quem são eles, qual é o nível de escolaridade, qual é o emprego, qual é a renda, quem são as crianças, se elas estão na escola, em que série, qual a característica do domicílio, se tem acesso à água, se tem acesso à luz. Então a gente tem um mapa muito qualificado da extrema pobreza, das suas características e das suas necessidades. O Plano Brasil Sem Miséria é estruturado em três eixos. Garantia de renda, onde estão os programas como Bolsa Família e o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, o eixo Inclusão Produtiva, que se divide entre urbana e rural e conta com programas como o Pronatec e o Luz para Todos. E por fim, o eixo do acesso a serviços, que tem o programa Mais Educação, por exemplo. São 19 programas sociais do Brasil Sem Miséria, que podem ser acessados por meio do Cadastro Único. Ao todo, 22 ministérios atuam com bancos públicos, governos municipais e estaduais, além do setor privado e organizações da sociedade civil, para combater a miséria no Brasil. E para garantir o bom funcionamento de todos os programas sociais, uma rede de monitoramento envolvendo plataformas digitais ajuda o governo federal, estados, distrito federal e municípios a trocarem informações e planejarem suas ações. São mais de 1.600, 1.700 indicadores organizados em três níveis. Indicadores estratégicos, indicadores explicativos e indicadores de contexto. E, naturalmente, organizando isso em painéis temáticos, de modo a facilitar o uso, seja por parte da ministra, seja por parte dos secretários nacionais do MDS, envolvidos no Plano Brasil Sem Miséria, como também todo o conjunto de gestores estaduais e municipais encarregados da operação das atividades e ações e programas do plano. A dona Josefa sabe da importância dessas informações para o bom funcionamento dos programas sociais do Brasil Sem Miséria. Por isso, ela não demorou a atualizar o endereço no Cadastro Único, agora que se mudou para a casa própria. Fui lá e na prefeitura, na época na prefeitura, mandou fazer, aí eu fui lá, fiz o cadastro e aí fui contemplada.